Alô? Chicaniza? É o Didi. É, eu ouvi esse LP. Agora eu tenho umas músicas pra reforçar ele, você quer? Nós campuzemos, nós três. É, pode ser pro outro também. Esse LP tá uma pedrada, mas se você quiser encaixar, te dou uma colher de chá pro outro. Campuzemos, eu, Mussum e Roberto Cabo. Anota aí. Vou dar só uma palinha pra você. Os botão da calça, anota. Que o Mussum usava, vive. Era tão pequeno, ponto. Não abutuava, vive. Cana, as calças abriu, três pontos. Foi uma festança, todo mundo viu a sua poupança. Você matou mal o cheiro. Tá. Tinha, vai, 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 vai. Vai, 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 vai incluir no LP? Diz que eu sou fã dele. Nós gravemos, nós gravemos uma música aqui, um LP. LP é língua presa, ninguém cantou nada. Tá bom. Você conhece os original do Sumba? Também, eu vou dar assistindo o que der, eu dou minhas músicas pra ele. É. Mussum também tá lá. Ele só só tá com a recorrer, porque diz que é música. Tico, depois nós comemos, tá? Tá bom, você também vai entrar lá. É por isso mesmo, por isso mesmo. Você tem amizade e não sabe respeitar as tuas amizades. Você é um cara que não sabe fazer nada. Por isso que nós vamos ter aqui aulas de boa maneira. Todo mundo vai ter. Você tinha que fazer amizade com ele quando tava lá em Sobral. Você tem que fazer nada. Todo mundo vai saber aqui. Você também não sabe. Você também não sabe. Não sabe como é andar. Não sabe como sentar. Você não sabe fazer nada aqui. E precisa? É claro. Precisa saber sentar, você sabe? Mas eu sento com o que todo mundo sente isso aí. Como? Palhaçada. É palhaçada de você. Palhaçada o quê, rapaz? É, você só faz palhaçada aí. Eu vou sentar diferente. Vou sentar com o pescoço agora. Pra você perturbado. Eu sento com a parte universalmente conhecida por todo mundo. Mas, educado, tem gente na porta. Oi, dá licença. É professor de aula de boa maneira. Só vou mandar adiantar. Bom dia. Saravala. Bom dia, Saravala. Essa é a professora. Conhece? Palhaçada aí. Você é palhaçada. Boa maneira. Não é boa maneira? Boas maneiras. Em pé você caiu, deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar, fazer o pulso. Vamos aí. Eu falei com a senhora, né? Eu e meus três amigos aqui, nós queremos aprender mesmo boas maneiras. Poxa, mas eu andei tanto pra vir até aqui que eu tô quebrada de cansar. Pois é. Com licença, cai uma maneira no chão. Bataria? Essa mulher quebrada é boa, imagina incompleta. Fecha, fecha. Mas vamos começar a aula? Vamos, vamos. Vamos. Primeira lição. Primeira. Como andar na rua? É, como é que pode andar? Andar direito. Andar com os pés. Com os pés. No som, você. Já não tô mais nesses sambos aí, não. Não, rapaz. O que que é? Opa. Já pensou? Tu sabe andar assim? Tu sabe andar? Se eu andar assim na rua, o pessoal da mangueira vai falar o que de mim, rapaz? Andar assim como, rapaz? Anda de novo como você andou, anda de novo. Aquele parque, você andou. Tá parecido um urubu manco, assim. Você precisa parar de arrumar encreguis aqui. Não, mas não pode dar para dar sinemisão. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Tem gente aí. Desculpe, viu, moço? Desculpe, é tudo atrapalhado mesmo. Pois é. Vamos à segunda lição, por favor. Vamos à lição de como sentar. Vocês realmente não sentam direito. Ah, não é? Nós precisamos sentar com elegância. Ah, não é? Com a poupança. Vou sentar com uma elegância. Eu vou sentar. Oh, cacetada! Beleza! Tá vendo? Tu não sabe. Tu não sabe. Tu não sabe fazer uma coisa dessa. Como é? Você não viu? Olha ali. Daí você passa só. Olha aqui. Tem que chegar assim. E fazer assim, ó. Ei. Eu? Ei. Que menino do Floreb grande. Faz você, faz você. Vai, faz você aí, quero ver. Meu Deus, meu Deus. Sabe sentar. A moça. Eu ensino até como é que moça pode sentar. Então, eu quero ver. A moça não pode sentar assim. Porque é falta de educação. É a cateiragem. A moça não pode sentar. Nem pode sentar dez pra duas, nem quinze pra três. Portanto, a moça tem que vir. Sentou. Vai sentar. Tá vendo? Tá vendo? Senta. Sai. Senta aí. Senta aí você também. Afinal, vocês querem ou não querem aprender? Bom, vocês chegaram na minha casa. Sentaram. E vamos para a mesa. Onde é o banheiro aí? Dando, quero lavar a mão. Eu não lavo. Eu tenho que lavar a mão. Como é que você tá na mesa sem lavar a mão? Ah, Deus. Já lavou. Então, nós não temos mesa também aqui, né? Não dá pra fechar uma? Não, não. Faz uma coisa. Faz papel de mesa. Você não ficou? Não, não. Faz papel de mesa. Fica aí de mesa. Vai. O que que é isso, meu Deus? Meu poupinho na perna da mesa. Volta. Vai demorar muito, apaias. Vou botar uma toalha na mesa. A toalha. Então, agora, nós vamos tomar café. Café. Botar o café. O que que foi, meu Deus? Foi isso. Eu não quero ter um negócio de medo. E a toalha aí. O que que foi isso? Vamos continuar. Botei o café. Vamos tomar o café e comer os biscoitos. O que foi, Didi? Café tá quente aqui na bocada. E vamos comer os biscoitos sem fazer barulho. Bom, vamos botar umas coisas em cima da mesa. É bom, é bom. Chocolate, pudim, geléia, queijo. O que que tá acontecendo? Eu te digo. O que que é isso? A coisa é a mesa direto. Então, vamos ficar sem mesa mesmo. A gente fica sentado sem a mesa. É de mentirinha. É de mentirinha. Então, agora, eu vou ensinar a vocês... Conhece, dona, esse aqui? É o filho do Baretra, o mais novo, né? Não parece com o Baretra? Prazer. Agora, se tirar a peruca, é o filho do cojá. Eu vou começar a ensinar a comer. Comer. Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Faz de conta que aqui tem a mesa, né? A mesa. A mesa. Aí? Canafés de caviar. Uh, canafés de caviar. Eu nunca comi essas coisas. Gostei não, dona. Como é o nome disso que você falou? Canafés de caviar. A cana tava boa, agora o pé tava estragado. Então, agora, vamos comer ostra. Peraí, posso abrir uma champanhe? Posso abrir champanhe? Mas estou péssimo em beber. Abre champanhe. Aprendi isso na escola. É uma gracinha. Gostou, dona, então? Professor, essa... A ostra, a ostra. Essa ostra que você tá falando é... Ostra do Pacífico com limão. Ostra, a ostra. Pensei que fosse... Todo mundo. Pensei que fosse a do rádio. Ostra, vai de vez. Não tem? Não. É falar do ostra. É outra coisa. É ostra palhões, né? Ostra. Aquelas ostra machucadas. Assim, né? Assim vai quebrar tudo quanto é dente. O que foi? Escorregou uma lula aqui dentro que eu vou passar pra cá. São Braz. Ficou em saudade. A espinha, a espinha, a espinha, bate aí, espinha. Espinha. O aí, ostra tem espinha no cabelo. Até ele tem. Depois da ostra. Agora vamos comer escargot. Opa. Vamos embora. É de se pensar na boa maneira e vai até lá. Vem aqui, rapaz. Bom, já que não quer comer escargot, senta ali e vamos pra outro. Vamos comer, consomir. Consomir. Aquele que tem aquelas adidas. Eu tô doido pra comer. O meu avô, isso que eu gosto de beber é água com limão que vem junto. Não vem lá. Como pra lavar o dito? Sabe fazer isso? Sabe fazer isso? O que é isso? Sabe fazer? O que é isso? Iogurte. Vamos comer. Creme. 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 Isso daí é ioga. Ah, sim. É a irmã dela. Essa mesmo. Sim. Creme de asfalto. Creme de asfalto. É bom. Não se faz barulho quando come. Então eu vou comer de ponta de pé. Agora vamos comer o Fetutinha triplo burro. Fetutinha triplo burro. Vai lá pros burro, rapaz. Já vai comer burro. É. A gente põe burro, cara. Vai lá. Vai lá. Vai lá em burro, professora. Você sabe o que fizeram lá em São Paulo? O que que fizeram? Pegaram burro. Botaram 20 Coca-Cola numa bacia. Foi verdade. O burro bebeu 20 litros de Coca-Cola, sacudiram o bicho, rapaz. No que sacudiram o bicho, rapaz? Você não imagina. O que foi, hein? Hein? O que foi? Eu não sei, mas a orelha vai ter que acabar a terra. Pera aí, rapaz. Eu quero acabar o jantar aqui. Como é que é? O que que tem mais? Tem peixe adoreto. Peixe adoreto. Adoreto. Sobremesa. Ainda tô no canapé. A peça é a sobremesa ainda. Já o quê? Você quer passar a minha costeleta de peixe pra casa? Tem moca-tó de sardinha pra nós aí? Casteleta de camarão. Nós temos bom. Aí cá nós fazemos... Vamos comer então. São Paulo Espeto. Farinha na braça. Tem como isso? Rapadura milanesa. O que é cala a boca? O que é cala a boca? E aí, o que tem mais? Estrogonofe. Estrogonofe. Ao vinho do porto. Ao vinho do porto. O vinho do estrogonofe é o vinho do porto. Mas o que você caiu com a munheca no chão? Isso foi. Olha a pessoa de boa maneira. Já misturou tudo. Estrogonofe, vinho, canapé no jantar. Agora vocês querem ir para a sobremesa? Sobremesa. Creme de chantilly com o morango. Chantilly? Isso é bom. Eu não gosto de comer isso não. O quê? Fico com o bigode branco. Crepe suzeco. Crepe suzeco. Crepe suzeco. Doce de jaca. Uh, beleza! Vai dar caroço? O que aconteceu com ele? É isso, professor. Toda vez que ele come jaca depois de jantar, ele desmaia.